Olha a caneta brisando! Opa! Gravar essa bagaça ou não? Vamos que vamos ou não, neném? Vamos que vamos, parça! É hoje que eu tiro o Adriano. É hoje, é hoje que o Adriano vem. É hoje que o Adriano vem, 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 neném. E aí, boleiragem? Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo de Péz Mobile 2020. Rapaziada, se você é novo aqui no meu canal, meu queridinho, fala o seguinte. Se inscreve aí no nosso canal para você ficar por dentro de tudo o que rola aí no Péz Mobile. E se você já é meu inscrito, vocês estão ligados, né, galera? Toca aqui, porque vocês são os melhores inscritos do mundo, rapaziada. O negócio é o seguinte. Mano, hoje veio, acho que talvez, acho que é melhor aí. Como que a gente pode dizer, mano? Os melhores Iconics? Eu acho que sim, mano. É, por causa de um jogador, né? Vocês estão ligados que vem aí o Adriano Imperador, mano. Monstro demais. E, mano, se você não me segue nas minhas redes sociais, me siga, galera. Me siga aí agora. Sabe por quê? Porque eu vou estar sorteando esse gift card. Deixa eu mostrar aqui certinho para vocês, ó. Ó, gift cardzinho. Comprei. Então, segue a gente aí nas redes sociais. Está aqui no cantinho aqui, ó. Segue nós aqui, ó. Tem aí o Negrete Oficial, meu Instagram. E também tem o meu Facebook. Beleza, mano? Segue aí os dois aí para você estar concorrendo aí um gift card. E lembrando que o mês que vem, né, galera? Dia 14 está chegando já. Está pertinho. A gente vai doar a nossa conta do lixo ao luxo. A conta, mano... Para falar a verdade, eu vou sentir muita saudade porque aquela rapaziada jogou muita bola. E a gente passou bastante alegria aqui junto com vocês. Lembrando também, rapaziada, que ainda essa semana vamos ter novidade aqui no nosso canal. Adivinha, vamos ter aí um rumo estrelato, rapaziada. Então, aguardem. Aguardem. Tem muita novidade aqui no nosso canal. Espero que vocês gostem mesmo de verdade. Mano, se você já é inscrito aqui no nosso canal, já chega explodindo o like. Aquela metinha básica mesmo de 2 mil likes. Vamos parar de enrolação? Vamos direto para o jogo? Bora lá, então. Rapaziada, deixa eu te falar um negócio antes. Fica até o final do vídeo porque a gente vai ver em qual overall esses jogadores podem chegar. Beleza? Lembrando que o Pass Hub, que é o aplicativo que a gente vê aí, o overall dos jogadores, vai estar aqui na descrição. Tamo junto, meus negros. Então, bora lá. Bom, meus negros, como todos vocês sabem, a gente teve aí 3 giros grátis. Então, vamos pegar aqui nossas recompensas. E vamos lá, cara. Temos aqui olheiro, né? Acho que daqui eu esqueci de pegar. 50 mil GP. E 10 My Clubs aqui da Login Diário, né? Então, vamos pegar tudo isso aqui. Gostoso demais. Bacana. Mano, deixa eu ver se teve alguma novidade aqui no Match Day. Match Day acho que não, né? Acho que não vai mudar agora. Não, não, não. Só acabou mesmo. Nem tem Match Day. Acabou. Beleza, rapaziada. Vamos ver o que teve aqui. Também nada porque os jogadores estão parados. Ótimo. Excelente. Deixa eu ver se tem alguma coisinha aqui na caixa de entrada. E temos aqui também, rapaziada, para vocês vincular a conta de vocês aí, né, mano? Então, assim, sempre é importante vocês estarem vinculando a conta de vocês para vocês não estarem perdendo a conta de vocês, mano. Uma futura atualização. As vezes você... Eu já perdi uma conta, assim, já o peço atualizou e eu acabei perdendo a minha conta porque eu não estava salvo nem na Konami D, nem na Play Store, né? Acho que é na Play Store que salva lá, na Play Games. Então, cara, salva a conta de vocês aí. Dá um jeito de salvar porque é muito importante isso aqui. Acho que, mano, a gente não teve muita novidade, para falar a verdade, né, rapaziada? Atualização. Tá? Isso aqui já foi. Ah, alguns entes do shopping, né, cara? Isso aqui tem que ver, tem que dar uma olhadinha primeiro, vai ver o que é, não sei o que é. Disponível para compra... Ah, daqui deve ser os uniformes de time, eu acho, hein, galera? Eu acho. Deve ser isso aí, mano. Beleza, depois eu leio aqui isso aqui. E vamos lá, galera, para os Iconics, né, mano? Então, meus negros, seguinte aqui, a gente tem os Iconics aqui, certo? Temos aqui o Didico, Adriano Imperador. Cara, eu queria muito, de verdade, Konami. Manda o Didico para nós aí hoje, mano. Eu vi vários inscritos aí no grupo do WhatsApp, tirando o Didico, hein, mano? De primeira na segunda. Temos aqui também o Cambiasso, que é monstro, hein, cara? Que volantasse, mano. Temos aqui o Zanetti, eu tenho ele, Legends, né, mano? E ele é muito bom, cara. Muito bom mesmo, excelente lateral. E temos aqui também o Shivu. O Shivu, cara, eu jurava para vocês que ele não era zagueiro. E temos aqui outros também jogadores aqui. Cara, vai ser muito difícil. Galera, cara, eu não sei se é verdade, mano. Dizem que tem um bug aí, monstro. Não sei se é verdade. Diz o meu amigo aí que se a gente parar aqui e ficar 30 segundos aqui, ó, no Adriano Imperador, a chance de vir ele é muito grande. Eu vou testar aqui com vocês. Vamos ver se a gente faz algum bugzinho aí. Muita gente me mandou mensagem hoje de manhã. Sendo, na verdade, tenta algum bug, tenta algum bug, mano. Eu vou tentar, mas, né, não é 100%. Então, vou tentar aqui fazer alguma coisa. Vamos lá para o Pass Hub e ver qual o nível que ele chega, rapaziada. Vamos lá, então. Muito bem, então, rapaziada. A gente já está aqui, então, no Pass Hub. Lembrando que esse aplicativo vai estar aqui na descrição. Só vocês baixarem aí e vai direto para a Play Store aí sem burocracia nenhuma. Beleza, rapaziada? Seguinte, mano, não sei se vocês sabem, mas se vocês não estão sabendo, semana que vem, sim, galera. Semana que vem? Que dia é que é hoje, mano? Acho que segunda-feira vai ter aí atualização e vai ter aí Real Madrid. E também, galera, deixa eu mostrar para vocês aqui que vocês vão ficar de cara, de cara mesmo. Aqui, ó, do Atlético de Madrid, certo? Até aqui, beleza. Mas na hora que eu vi esse moreno aqui, ó, João Félix, rapaz do céu, ele vai chegar no Over 100, galera. Cê tá maluco, mano. Confirmadíssimo, então, aí. Semana que vem, então, os Iconics... Iconics não, né? Os clubes selection aí do Real Madrid e também do Atlético de Madrid. Muito top, muito top mesmo. Então, vamos procurar aqui os nossos jogadores para ver como nível que eles vão, rapaziada. Vamos lá. Então, logo de cara aqui já temos o Adriano Imperador, certo? Muito bom, muito top. Adriano Imperador, nível 1 aqui. Se a gente colocar ele aqui, ó, no nível máximo, nível 29, ele vai aumentar bastante, hein, rapaziada? Vai aumentar muito, muito, muito mesmo. Olha só. Hum, Didico, como eu te quero, neném. Cara, tinha mais uma paradinha aqui, cara, que você colocava para aumentar. Deixa eu ver, cara. Vou dar uma olhada aqui. Deixa eu voltar. Às vezes dá certo. Temos aqui também, meus negos, o Zanetti, né, mano? Zanetti. Ah, aqui, ó. Agora achei, ó. Depois eu vou voltar lá no Adriano, ver se tem ele aqui, ó. Aumentar, é... Aumento de... Do Iconic, né? É, se você colocar o uniforme da Inter de Milão. Acho que é isso, se eu não me engano. Então, aqui no nível 1, ele tá com quantos? Ele tá com 90, certo? Então, ele vai para 94. Não aumenta muito. Mas eu acho que se você colocar aí o uniforme da... Eita, rapaz! Caramba, vai para 97, mano. Se colocar aí o uniforme da Inter de Milão. Muito legal, muito top. Logo em seguida, rapaziada, temos quem? Ele. Cambiaço. Monstro demais também. E aqui já aparece dele aqui também, ó. Então, nível 1, ele vai estar ali já com 90. Muito bom. Volantão monstro demais. Então, ele chega em 94. Com aumento, ele fica com 96. Excelente, mano. Excelente mesmo. Muito bom. Deixa eu ver. Falta mais um, hein? Falta mais um. Voltei aqui no Adriano Imperador. Porque a gente não viu o aumento, né? Vamos ver aqui. Tá com 98. Será que ele chega a 100? Caraca! Ele chega a 100, mano. Não acredito, mano. Ele chega a 100, rapaziada. Apelão demais, nego. Meu Deus. Mano, olha o tanto que aumenta, mano. Ele vai pra 96 de aceleração. Caramba! Salto vai pra 96. É apelão demais, Adriano, cara. Eu quero muito ele. Cara, falta mais um agora. Esqueci quem que é o outro, mano. Achamos aqui, então, o Shivu. Shivu é monstro também. Ele tá com 89. Se a gente aumentar a habilidade aqui pra ele, o nível dele vai pro nível 23. E ele vai pra 93, certo? Então, se a gente colocar aí um aumento, ele vai pra 95. É um bom zagueiro, cara. Excelente. Joga também na lateral esquerda aqui, ó. Excelente. Gostei pra caramba, velho. Shivuzão monstro. Bom, é isso aí, galera. Acho que não tem muita coisa pra mostrar. Acho que a gente tem que tentar a sorte agora e tentar tirar o Adriano Imperador, meu amigo. Será que a gente consegue? Vamos lá, rapaziada. Então, muito bem, rapaziada. Já estamos aqui, então, nos Iconics aí. Mano, desejem boa sorte, porque faz muito tempo que eu não tiro uma Iconic, hein, rapaziada. Então, seguinte, mano. O que a gente vai fazer? Ah, mano. Vou esperar aqui os 30 segundos, como o meu amigo falou. Vou esperar aqui e depois a gente volta. Vou cortar aqui rapidinho. Vamos ver. Vou esperar os 30 segundos aqui, rapaziada. Vou contar. Beleza, rapaziada. Deu 30 segundos. Não sei se é verdade isso aqui. Vamos dar mais uma penteadinha aqui nele aqui, ó. A gente vê. Vamos ver como é que estão os atributos dele aqui. 99 de força, 96 de contato físico. Monstro demais. Então, a gente sabe que o Adriano Imperador chega aí a 100, hein, galera. Muito bom. Beleza? Show demais. Vamos contratar, então. Ai, ai, ai. Agora, será que eu vou por aqui? Vou por aqui. Vamos lá. Vamos. Não, vamos voltar por aqui. Vamos voltar por aqui. Vamos voltar por aqui. Vamos por aqui mesmo. Três giritos grátis, hein, galera. Vamos lá. Música de suspense. Vamos, vamos. Eita, rapaz. Ah, achei que era livre, mano. É do Brasil, cara. Cara, todo mundo está recebendo do Brasil. Ou é Palmeiras ou é Flamengo, mano. Ou é Palmeiras ou é Flamengo. Todo mundo. Ó, parece eu, mano. Gostei. Aí, ó, o cabelinho. Show. Ah, Antônio Carlos, zagueiro do Palmeiras. Mano, todo mundo está recebendo do Brasil, velho. Eu já vi o JL, já vi outros canais aí também. A brinda sempre veio do Brasil. Beleza, galera. Caramba, mano. Eu queria tanto, cara. O Adriano de Dicol. Vem com o Papai Negrete, nego. Vem com o Papai Negrete. Dá mais uma penteada aqui, meus negos. Porque eu estou querendo. Vamos inventar um bug aqui, rapaziada? Vamos inventar um bug aqui? Um bug que vocês estão querendo me derrubar? Impressionante o grau de maldade que vocês têm. Vamos lá, então, rapaziada. Vamos lá. Vamos que vamos, Nedeco. Nedeco não. De Dico, né? O que é isso, Negrete? Vamos lá, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Ah, mano. Lukakão da massa, mano. Boa, boa, boa. Eu não tinha o Lukaku normal. Agora eu tenho. Caraca, mano. Lukaku, vocês estão ligados que é monstro demais, velho. Lukaku é monstro, rapaziada. Caraca. Valeu, Lukakão. Valeu, valeu. Muito bom, muito bom. Cara, agora é o último gírio, hein, galera? Últimos eritos. Últimos eritos. Ai, Konami. Manda o Didico pra nós, mano. Manda aí o Didico. Eu vou até o final lá, né, cara? Vou até o final. Vai que a Konami fala. Caramba, esse moleque tá querendo mesmo o Didico, mano. Ó, tem pouquinho jogador, cara. A chance de tirar ele tá grande. Ó, Konami ajuda nós aí, pai. Meu Deus, mano. Beleza, vamos lá. Tiramos o jogador bola preta e um prata. É agora, né? Agora tem que vir. O Adrianão. Pode vir qualquer um, mano. Qualquer um cambiaço. Quanto faz. Último gírio, hein, pai? Ah. Flamengo, quer ver? Palmeiras, Borja. Ai, meu Deus, cara. Dois do Palmeiras. Vamos botar o time aí do Campeonato Brasileiro daqui a pouco. Cara, é o segundo, hein, galera? Eu também, eu vi um amigo meu tirando o Borja também. Oh, Konami, você está de brincadeira comigo, hein, mano? Caraca, brother. Então, que pena, hein, galera? Que pena. Mas vamos lá. Vamos conseguir ir tentando aqui. Vamos tentar. Vai que a gente consegue, né, mano? Vamos lá. Vamos, Adriano. Ajuda nós, mano. Ajuda nós. Pai, dá uma bicuda aí de esquerda aí, mano. É o bug do que vocês estão querendo me derrubar. Muito bom, meus negros. Vamos contratar por aqui, que eu não contratei por aqui ainda. Vamos lá. Musiquinha de suspense. Porque eu quero um iconic. Arconic. Vamos embora, neném. Vamos lá. Ai, ai, ai. Música de suspense, mano. Agora é minhas My Club, hein? É as minhas My Clubs, hein? Ai, ai, ai. Ih, rapaz. Uh, 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 uh. Me enganou bonito, hein, cara? O coração acelerou, hein? Se vir a cair na perna esquerda, meu amigo. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ajuda nós, seus filha da mãe. Ajuda nós. Vamos lá. Caramba, mano. Mais um giro. Ai, caramba, velho. Que susto. Geleia agora. Agora tem que vir. Mano, eu juro pra vocês. Se vir o Adriano Imperador agora, eu fico pelado, hein? Pelo amor de Deus, cara. Ai, ai, ai. Vamos, 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 vamos. Vai, Conai. Me ajuda nós. Cara, essa conta minha aqui tá bugada, velho. Galera, vou pegar umas moedas lá. Vamos lá. Terceiro bola prata já, hein? Caramba. Vou pegar umas moedas lá, rapaziada. Já volto aqui, beleza? Bom, meus negros. O negócio aqui é o seguinte, mano. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês estão vendo aqui que o meu saldo está insuficiente. Mas eu não entendi. Porque eu acabei de comprar as moedas MyClub. Eu comprei aqui pra vocês e comprei pra mim, ó. Eu comprei pra vocês e comprei pra mim. Já acabei de colocar na minha conta. Não sei o que que deu. Tá dizendo que eu tenho só três e pouco. Então, galera. Só pra comprovar pra vocês que eu tenho saldo aqui. Olha só. Quarenta reais aqui, ó. Certo? Tá aqui o meu saldo. Não sei. Sei lá que bió que tá dando aí. É isso aí, galera. Fazer o quê? Não sei o que acontece com a Playstar. Vou tentar resolver aqui o mais rápido possível aqui com vocês. E já comentem qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar, mano. Porque eu não levo muita sorte, não. Mas a gente vai conseguir tentando. Beleza, rapaziada? Então, mano. Deixa o teu like se for novo aqui no nosso canal. Seja bem-vindo. Pra quem já é, mas que eu toque aqui. Porque vocês são top demais. Tamo junto, rapaziada. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Vamos bater 1.500 likes pra gente em busca do Adriano Imperador. Tamo junto, rapaziada. Vamos que vamos, neném. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou.